Vou tentar saber porquê. A filosofia procurou definir essências de coisas, a essência de uma galinha, que é igual em todas as galinhas. O laboratório foi mais longe, no sentido em que procurou produzir uma experiência singular de um movimento que permitisse conhecer as coisas em movimento. E a física vem daí, desde o Galileu e do Newton, enfim, dos outros físicos do século XVII, que vem uma grande tentativa de conhecer, além do que a gente pode ver e observar, fazendo justamente medidas experimentais sobre fenómenos muito diversos, como é agora. De maneira que o laboratório é necessário para fugir a este caos em que nós vivemos e para isolar um determinado fenómeno e podê-lo estudar com rigor e medir com rigor. O grande problema é que, depois, os cientistas, todos nós, esquecemos que o laboratório foi necessário. É como, por exemplo, um andaimo. Um andaimo é necessário para uma casa. Mas, depois, a casa está pronta, tira-se um andaimo e ninguém mais pensa nos andaimos. Ora, o laboratório, geralmente, não é um andaimo. O laboratório é como a linguagem é algo necessário para aquele mesmo conhecimento. E o problema que se põe a seguir é, então, como é que, a partir do laboratório, se pode conhecer a realidade. Bom, aí o exemplo mais simples é o exemplo do automóvel. Um automóvel é estudado em laboratório, em todas as espécies, de uma maneira correta, o mais rigorosa possível, mas é detalhe a detalhe, peça a peça. Enquanto que, na estrada, o que o engenheiro que faz automóvel, os engenheiros, que são muitos, que fazem automóveis, têm que saber, é como é que se circulam na estrada. E, então, o que todos nós sabemos das espécies é que elas funcionam cheias de aleatórios. Os carros encontram sempre outros subindo os rumos, vai para a frente, vai para trás, vira. E o automóvel, a anatomia do automóvel é feita para esse aleatório. De maneira que as regras que o laboratório estuda, em conjunto, funcionam para o aleatório da cena da estrada. Pode-se explicar a mesma coisa para os animais, para nós mesmos, para a nossa anatomia, ou para as linguagens, e para as sociedades, etc. Houve uma explicação interessante, tem a ver com o exemplo dele, precisamente, sobre o carro, que é a questão da poluição também. Pois, justamente, é o dos limites do laboratório. Para o laboratório, para servir-se numa coisa, exclui tudo o resto. Ora, como é preciso gases nos automóveis, enfim, os automóveis de prisão fazem gases, esses gases não foram de desencontra no laboratório, enquanto nocivos à respiração. Portanto, a gente verifica que isso há, evidentemente que depois fazem-se análises aos gases de respiração, em laboratórios de piscina, mas o grande problema da poluição resulta justamente de que o laboratório tem que singe-se a uma determinada dimensão e tudo o resto para não sair nada. E a poluição é um resultado terrível destes laboratórios que são necessários, não é? São males necessários. São males necessários, nós não podemos fugir disso. Temos é que corrigir os erros que fizemos. Agora, há um problema terrível, que é o das alterações climáticas, que é muito difícil porque não cabe nos laboratórios. É um problema geral e só se tem estatísticas várias e não é possível. O tê-lo no laboratório é muito complicado. Professor, vou apelar à sua experiência como filósofo e pedir-lhe o que é que a filosofia das ciências nos pode ajudar a todos nós, das mais diversas áreas, a compreender-se no mundo, a compreender o diálogo. Bom, eu sou um bocado crítico da filosofia das ciências porque pretendo que a filosofia devia incorporar as grandes descobertas das ciências do século XX para tornar a filosofia mais ampla. A filosofia começou por ter a noção de alma e de corpo, nomeadamente em Platão, como oposição e hoje tem em sujeito e objeto, a partir do Descartes e do Canto, também como uma oposição. E o sujeito é alguém que não tem corpo, que não tem alma, que não tem corpo, não, desculpe, que não tem corpo, que não tem sociedade, que não tem língua, que não tem sexo, não tem paixões, etc. De maneira que as ciências que têm estudado estas várias dimensões, hoje devem ser integradas na filosofia. É isso que eu chamo de filosofia, com ciências. E parece que, por exemplo, na vida académica e também quem está, a própria sociedade civil, dá o devido valor a estes pensamentos, a estes estudos, a estas investigações. Ou, por outro lado, os filósofos sentem-se aqui, verdadeiramente, sempre com uma classe à parte? Sabe, eu acho que Portugal é um país muito estranho, porque no ensino universitário, em geral, dá-se muita habilidade à teoria e depois, na vida prática, ninguém quer saber de teoria. Há uma espécie de esquizofrenia entre a obsessão teórica do ensino e, depois, a negligência teórica radical na atividade prática. Por que é que tudo parece que isso acontece? Faz parte da nossa cultura? Não, não, não.